E um homem foi agredido na zona oeste de Londrina e precisou de atendimento médico, foi hoje à tarde. Com umas pancadas ele chegou a ficar confuso, mas relatou que teve uma treta em família. Acompanhe aí nessa reportagem. Na rua onde Reginaldo Aparecido foi agredido, muita movimentação de curiosos, ambulância do SEAT e viaturas da polícia militar. Muito confuso e sangrando, ele recebeu os primeiros socorros no local onde foi encontrado. Em seguida, foi levado pela ambulância do SEAT para a unidade de pronto atendimento que fica no Jardim do Sol, na zona oeste. O homem de 41 anos estava com diversas lesões pelo corpo. Reginaldo Aparecido foi vítima de agressão física no Jardim Quati, próximo à Avenida Winston Churchill, que fica na zona norte da cidade. Percebemos um edema na região de crânio, que provavelmente ele por soca e chute. Ele reclamava bastante de uma dor na região de Arcos Costais, na Costela, mas não creptava que aquele osso estralando com sinal de fratura. Mesmo com a insistência dos socorristas do SEAT e também dos policiais militares que atenderam a ocorrência, Reginaldo falou pouco sobre a motivação das agressões e quem teria o agredido. A informação repassada no local é que o homem foi agredido. Discutiu com algum familiar na sequência uma briga. Através de chutes e pontapés, ele acabou então desmaiando. Depois, é claro, com a chegada do corpo de bombeiros, dentro da ambulância do SEAT, ele recobrou a consciência e encaminhado para o socorro. Relatou que ele acabou se envolvendo em uma briga e acabou tomando vários pontapés e socos. Na abordagem, ele já estava conversando, já tinha andado, o que é visivelmente perceptível é que ele fez uso de bebida alcoólica. Então, isso confunde muito as pessoas que entram em contato com a gente, porque falaram que ele estava desmaiado. Pode ser por causa da bebida, pode ser por causa da agressão.